Oi, eu sou a Jenny, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você tiver afim de uma conturpada Red Dead Online com muito ouro e dinheiro, é comigo e com o meu parceiro. Conta as ultrapadas no PS4, PS5 e PC, é comigo. Meu zap pra contato tá na descrição do vídeo. E já no Xbox em geral, é com amigo e parceiro Cristo Rockstar Player. Link do canal do parceiro e também zap pra contato na descrição do vídeo. E as horas da lei, você se lembra dos rumores que estavam aqui sobre o Red Dead Online? Tem uma atualização de final de ano, que possivelmente ia chegar agora em dezembro? Esses rumores estavam fortes, principalmente na gringa. A galera achou até arquivo no jogo e tudo mais. E a gente possivelmente ia ter a expansão aí do ofício do mercador com mais 10 níveis. E a mesma coisa seria a atualização aí de expansão do naturalista. Eu acreditei porque Rockstar sempre coloca uma atualizaçãozinha de final de ano, né? Aquela coisa, nossa, que maravilha, mas sempre colocava. Só que agora, meus amores, agora é a notícia oficial. Porque a gente não vai ter nada de atualização aí do Red Dead Online de final de ano. Absolutamente nada. Esse ano já acabou. Não tem atualização. A única coisa que a gente vai ter, adivinha? Terça-feira que vem é a atualização natalina. A atualização de Natal. Mas não é nada demais. É apenas um mapa cheio de neve, galera. É isso que a gente vai ter. E tudo isso já foi confirmado pelo Rockstar. E outra notícia é melhor. Segura aí o pepino que o bicho começa a pegar agora. Se você aí tava reclamando que era uma atualização semanal pra durar 14 dias, agora o negócio vai ficar pior ainda. Porque aqui ó, site oficial da Dona Rockstar. E olha só, galera. Aproveite 4 semanas. Exatamente. Um mês. De espírito festivo com bônus em venda de Moonshine e Mercador. Quer dizer, o que a Rockstar tá fazendo? A Rockstar tá dando um bela de um cala-boca aí nos jogadores. Dando esse bônus aí absurdo de venda do Mercador e também venda de Moonshine. Que teve pessoas que gostou e, claro, a maioria não gostou. Quem gostou disso aí que vai durar 4 longas semanas, galera. Olha que absurdo. A mesma atualização semanal pra durar um mês. Quem gostou foi os iniciantes, né? É que não tem grana, vai poder farmar muito. Mas claro que os veteranos não vão curtir isso. Porque, nossa senhora, é muito tempo. E isso se confirma o quê? O rumor que todo mundo tava falando que o GTA Trilogy Definitive Edition atrapalhou muito aqui o Red Age Online e também o GTA Online. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso. E olha só, parece que a notícia tá se confirmando, né? Devido aos problemas do GTA Trilogy Definitive Edition, a Rockstar teve que reunir, chamar aí todos os seus desenvolvedores para resolver os problemas e mandar pads de atualização para consertar o jogo que veio todo cagado. E no final das contas, galera, não tá conseguindo administrar aí o Red Age Online e nem também o GTA Online. Que deveria, né, galera? Deveria ser uma equipe aí. Só separada, mas parece que a equipe do Red Age Online tá trabalhando lá pra resolver os problemas do GTA Trilogy Definitive Edition, né? E aí, meus amores, a gente vai engolir seco quatro semanas com os mesmos benefícios aqui no Red Age Online. Olha que absurdo! Mas nem pra mandar uma atualizaçãozinha, uma expansãozinha de ofício, nem pra isso, que não deve dar muito trabalho, né? Nem pra isso a Rockstar vai colocar aqui no jogo. A gente vai ter o quê? Semana que vem, né? Terça-feira que vem. A neve caindo, neve só, isso aí. E essas bonificações aí, que é um verdadeiro calabouca durante quatro semanas. Eu até entendo, meus amores, que a Rockstar tá passando por problemas. E tem que resolver logo isso, porque esse lançamento todo cagado do GTA Definitive Edition meio que queimou a imagem dela, né? Então tem que consertar isso logo. Só que quem acaba pagando tudo isso é aqui, é o Red Age Online. Em GTA Online nem tem conteúdo pra caramba, nem vai afetar tanto assim. Mas aqui o Red Age Online, pelo amor de Deus, meu, é... Nossa, é até mesmo vergonhoso a gente ficar quatro semanas com a mesma atualização semanal. Não tem motivo pra isso. Mesmo com tantos problemas pra resolver, a Rockstar deveria colocar uma equipe, meu, mesmo que pequena, só pra cuidar aqui do Red Age Online. O jogo é muito bom, tô sempre batendo nessa tecla. Só precisa de conteúdo. E precisa também, claro, de dedicação. Não sei por que que a Rockstar deixa toda hora. O Red Age Online por último. Mesmo nesse período difícil, deveria estar só uma equipe aqui trabalhando pra dar seguimento ao jogo. Principalmente agora, no final de ano. Caramba, não é tão difícil assim fazer uma expansão de ofício. Pelo menos a gente deveria ter isso aqui no final de ano, né? Mostrar mais respeito aqui pela comunidade Red Age Online. Por que não? Porque a gente vê uma verdadeira bagunça. E agora, meus amores, a gente vai ter que aguentar realmente uma atualização aí de Natal, que não tem atualização de nada, galera. É só mesmo uma neve aí no mapa e tudo mais. Tá bom demais. Quatro semanas aí com as mesmas bonificações. E só vai atualizar o jogo lá pro dia 5 de janeiro. Exatamente. Dia 5 de janeiro vai ter uma atualização do Red Age Online. Não se sabe se vai ter aí novo passe. Porque do jeito que as coisas andam, né? Eu não acredito que vai ter novo passe nem tão cedo. E não sei nem o que é que vai vir pro Red Age Online dia 5 de janeiro, galera. Talvez seja o quê? Uma nova atualização semanal? É porque a coisa tá muito feia. E pra piorar ainda mais a situação, a Take 2, que é a empresa dona da Rockstar, tá pressionando a Rockstar pra que lance mais jogos com mais frequência. Já que a Rockstar tá demorando tanto pra lançar algum jogo. E por causa disso a Rockstar o quê? Está fazendo o mais simples possível, né? Lançando aí o GTA Definitive Edition, só uma remasterização do jogo. E a bola da vez agora, que já tá tendo rumores, é que vai remasterizar o Red Dead Redemption 1. Exatamente. Pra mim não deveria remasterizar coisa nenhuma, né? Porque só coloca lá um filtrozinho e coloca um preço absurdo, né? Como a gente já viu aí do GTA Definitive Edition, R$ 320,00 no PC foi absurdo. Por um trabalho tão pouco, né, galera? Tão mínimo. Pra mim deveria refazer o jogo do zero, fazer mesmo um remake. Isso sim seria legal, porque principalmente o Red Dead Redemption 1, que é um verdadeiro clássico, eu joguei aqui no Xbox 360, e pra mim o jogo merecia mais um remake do que uma remasterização, né? Mas aí o que vai acontecer? E se for outro lançamento cagado do Red Dead Redemption 1? Se for outro lançamento cagado, galera, o Red Dead Online vai ficar de novo escanteado, meu. É isso que tá acontecendo. O Red Dead aí vai ficar quatro semanas com a mesma atualização semanal, de lado escanteado mesmo, só com as porcaria aí que ela vai dar pra calar a boca de todos os jogadores. A bonificação tá muito boa aí, galera. Olha que maravilha. Vocês vão ficar quatro semanas com essas bonificações todas aí, né? Um verdadeiro cala-boca, né? Nos jogadores aqui do Red Dead Online. E aí, por causa dos problemas do GTA Definitive Edition, agora o Red Dead Online vai pagar sem atualização, é isso mesmo. E ninguém sabe por quanto tempo vai ficar desse jeito, hein? Sendo arrastado. Imaginem os novos, né? E remasterizado que a Rockstar vai fazer aí, né? Então o bicho pode pegar de verdade, galera, aqui pro nosso lado. Bom, foi isso, meus amores. A notícia aí é oficial da Rockstar. Quatro semanas com a mesma atualização semanal. E também, semana que vem, terça-feira que vem, a neve caindo aí pelo mapa inteiro de Red Dead Online. Inclusive no deserto, como sempre teve, né? E eu quero saber a opinião de vocês, meus amores. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Se você gostou do conteúdo do canal, deixe seu like e sua inscrição. Sua inscrição ajuda demais no crescimento deste canal. E seu like ajuda demais na divulgação desse vídeo. Obrigada por assistir o vídeo até aqui, tá? Valeu, e mais!